Boa noite, Chico. Tudo bom? Oi, Márcio. Tudo bom? Eu sou de Cuiabá. Meu nome é Márcio. Eu havia pego uma FIJ 150 que eu acabei de vender. Tinha pego ela no consórcio. Tinha gasto exatamente 11 mil. E passei pra frente pelos mesmos 11 mil que eu havia gasto nela. Eu fiquei com ela um ano. E agora eu tô pensando em descer pra outra cidade pra pegar a Himalaia. Eu já tinha desistido de pegar ela, mas... Fiquei empolgado com essa notícia de que vai ter a concessionária aqui em Cuiabá. Sim, sim. Então, tô pretendendo andar 750 quilômetros de ônibus e voltar rodando com ela. Pretendo pagar as diferenças no cartão de crédito, mas se o meu banco não permitir que eu antecipe a fatura do cartão pra liberar, eu vou ter que pagar de outra forma. A decisão pela Himalaia é exatamente por conta do meu estilo de tocada. Eu gosto de motos estachadas, com curso longo, não me importo com top speed. Eu me prendo muito mais na sensação de que a moto não tá esgoelando pra fazer os 110 por hora. Então, eu preciso de uma moto pro dia a dia. Sempre tive a Marra, passei pela XTZ, tive duas Phaser 250, passei pela Krypton, Factor, e minha última moto foi essa Phaser 150. Eu estava absolutamente empolgado com a Landry 250, mas infelizmente, eu não gosto do que a Marra vem fazendo com esse acabamento porco. E esse freio combinado, que é uma desgraça também. Então, eu me recuso também a pagar 28 mil no Landry, porque definitivamente ela não vale esse preço. Não vale. Mas a Royal Enfield também, bom, ela tem que ajudar a gente, né? Porque pelo que eu ando vendo, esse preço de manutenção que é praticado por ela também não me agrada muito. Acompanhe seu canal, admite e admiro bastante. Obrigado, Márcio. Exceto quando você fala que consórcio não é uma vantagem pra ninguém, né? Não é. Isso aí eu posso explicar no outro vídeo também. Não precisa. Não precisa não. Por fim, queria saber de você quais são as suas dicas pra eu fazer bem essa viagem de volta com a Himalaia. Abraço. Márcio, um beijo grande, muito obrigado pela mensagem. Não perca seu tempo tentando catequizar quem nunca acreditou em consórcio. Quer dizer, eu já acreditei lá atrás quando eu era um trouxa. Mas não perca seu tempo, não. Aqui no meu canal eu não dou espaço nenhum pra quem fica querendo catequizar os meus seguidores e inscritos com consórcio, que só é interessante pra quem vende. Se você é vendedor de consórcio, desista. Aqui eu não vou dar espaço. Mas, agradecendo aí sua mensagem, vou te dar duas sugestões. Primeiro que eu gostei muito da análise que você fez. Eu concordo com muita coisa que você disse em relação às motos. E a Lander realmente não vale preço. Não vale mesmo. E hoje, se eu tivesse oportunidade de alguém me perguntar assim, ó, vou te dar uma Lander ou uma Himalaia. Eu dou pra você uma das duas. Você escolhe aí. Eu pegaria a Himalaia hoje. E não tô falando... Eu não sou patrocinado mais pro concessionário Royal. Não tenho nenhuma vantagem pra dizer isso pra alguém. Ah, patrocinado. Não, não sou patrocinado. Eu já tive duas Himalaia. Eu peguei uma Himalaia na época que a Himalaia ainda dava problema. Tive problema no cabeçote na minha 2020. Foi resolvido. E tive uma 2022 que eu vendi tem alguns meses que eu nunca tive problema. E a 2023 tá melhor ainda. Porque a partir de 2023, a Royal implementou uma rede CAN renovada. E uma parte elétrica com a rede CAN, né? Que são os sensores pra comunicação com a ECU e tal. E até pra fazer as manutenções e com o scan, né? Tudo mais. A rede CAN com mais sensores. E a parte elétrica também aperfeiçoada. Ou seja, os caras evoluíram a moto. Com a pena que a moto tá caminhando agora pra sua descontinuação. Muito provavelmente ela será descontinuada. E no máximo aí em 2026 ela vai sair porque vai chegar a Himalayan 450. Então essa é uma das coisas que eu preciso lhe dizer, Márcio. A Himalayan 411 será descontinuada. Se você escolher por uma Himalayan 411, saiba que ela será descontinuada. E o preço dela cai vertiginosamente. Pra você ter uma ideia. A minha Himalayan, na época que eu comprei, ela custava 20... 26, 27, 25. E eu a vendi por 20. 20 mil. Preço de CG. Mas pra muitas pessoas faz sentido usar a moto. Então se você não é uma pessoa que fica comprando moto pensando em revenda, cara, usa a moto. Você vai usar por muitos anos. A Himalayan 2023 ela tá excelente. A 2024 tá excelente. Tá mais confiável. É confortável. É uma moto que tem limitação de velocidade. Ela não passa dos 145 km por hora. Pra quem passa, vai destruir o motor da moto. É uma moto que roda bem 100, 110 na rodovia. Não funciona com garupa na rodovia. Quem disse que funciona? Esguela o motor e diminui a vida útil do motor. É uma moto pra uso urbano. Muito boa. Muito econômica. Mas uma moto que será descontinuada. Provavelmente até 2026. Talvez até 2025. Eu acho difícil ano que vem. Mas com a chegada da 450 ela vai ser descontinuada. E aí saiba disso. Se você quer a moto, beleza. Compre. Mas saiba que a Himalayan 450 pode ser anunciada até dezembro deste ano. Anunciada. Daí a ser vendida nos concessionários. Eu acho muito difícil ela ser vendida ainda este ano. Pode ser que até o primeiro trimestre de 2025 ela seja vendida. É a minha aposta. Mas já tá tudo certo. Essa moto já tá em processo de homologação aqui no Brasil. Ela será lançada no Brasil até o ano que vem. E minha sugestão. Espere. Se você quer realmente a Himalayan 411. Compre. Eu recomendo. Vai ter sim a concessionária em Cuiabá. Como eu anunciei. Eu não lembro se é até o final deste ano. Ou até o final do trimestre de 2025. Março. Mas ela vai ser lançada ou dezembro ou último trimestre. De 2025. Então tá tudo certo para o pessoal de Cuiabá. Para ter uma Royal. Mas a minha sugestão cara. Espera. Espera o lançamento da Himalayan 450. Você vai ter uma surpresa boa. Moto de 40 cavalos. Painel renovado. Com conectividade. A moto é toda renovada. A moto vai. Você vai conseguir rodar com garupa na rodovia. Você vai ter mais potência. Vai ter economia. Toda a qualidade da Himalayan. Então. Eu se fosse você. Eu esperaria. Fum, fum, fum e tol. Fum, fum, fum e tol. Fum, fum e tol. Organiza só se pulver dá. Fum, fum, fum e tol. Organiza só se pulver dá. Fufu Mentor, Fufu Mentor É que é Fufu Mentor Fufu Mentor Fufu Mentor Fufu Mentor Fufu Mentor Fufu Mentor